Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a minha saga do cabelo preto. Pois é, tivemos a saga do cabelo vermelho. Quando a pessoa consegue deixar o cabelo vermelho, ela volta com o cabelo preto, né? E, gente, assim como o cabelo vermelho, este cabelo preto foi outra saga. Pois é, parece uma novela. Quem me acompanha no Insta, vê aí como foi a perturbação para eu conseguir tirar esse reflexo vermelho do cabelo. Se para você tirar o preto do cabelo já dá trabalho, você não imagina um trabalho que dá para tirar o vermelho. É verdade. Por mais que você pinte ele de preto, ele ainda continua com aqueles reflexos avermelhados. E eu tentei de tudo. de tudo para tentar tirar o reflexo avermelhado do cabelo. Foi aí que eu me lembrei do curso. A gente fez aquela releitura de quando tomou o curso de cabeleireiro que existe a Estrela de Órvode. E eu acho que eu falei certo. Que é da parte de colometria, né? E que a gente se lembrou que o verde, ele neutraliza o vermelho. Essa é a Estrela de Órvode que ajuda nosso cabeleireiro a melhorar a orientação para neutralizações de cores ou colocação de nuances. Gente, a Estrela de Órvode ajuda muito o cabeleireiro. É... Geralmente, por que foi que eu saí do vermelho? Gente, o vermelho não dava mais ficando a cor que eu queria. E eu estava já começando a me frustrar porque eu estava tendo que matizar o cabelo toda semana. Meu cabelo chegou em uma etapa que eu não conseguia ficar mais 15 dias sem matizar. E a cor não estava mais ficando a que eu queria, né? Então, eu também já tinha enjoado do vermelho e resolvi voltar para o preto. E aí, começou a minha saga do cabelo preto. Por quê? Eu não quis meter logo um preto azulado logo de primeira. Se eu tivesse feito isso, já tinha... Né? Acabado todo o meu estresse. Nada disso. O estresse ia continuar. E fui pintando de preto. Pintava de preto. Quando chegava na segunda lavagem, o cabelo já estava vermelho. E a intenção minha de pintar o cabelo de preto é justamente isso. Que toda mão que eu pinto o meu cabelo de preto, eu só retoco essa tinta a cada seis meses. Então, não tem necessidade de eu estar todo mês pintando esse cabelo. Mas, dessa vez... Não teve jeito. E tive que ficar todo mês pintando o cabelo para ver se saía o reflexo vermelho. E não saía. Foi aí que eu tive a brilhante ideia. Porque eu tenho uma cliente que ela usa paquetá. Para quem não conhece paquetá. Paquetá é um pozinho que vem nessa embalagem aqui. Geralmente, no interior, você encontra em mercados, em farmácias. Não sei se farmácia da capital ainda vocês encontram paquetá. Né? Mas ele vem nesse potinho, nesse saquinho aqui. Dourado. E... Ele vem bem pouquinho, tá? Acho que não chega nem uma colher de sopa de produto dele. E, se eu não me engano, acho que eu paguei R$2,00. Já foi R$2,50 neste negócio. Comprei três pacotinhos. E ele você mistura com OX, com água oxigenada, certo? E foi o que eu fiz. Como eu tenho um cliente que usa isso aqui para pintar esse cabelo de preto. Ela usa justamente junto com a tinta dela. E, gente, o cabelo dela fica preto, 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 pretérrimo. Tá? Eu resolvi usar. Porque eu pensei assim, eu vou usar o paquetá e ele vai deixar o cabelo preto. Não. Ele não deixou o cabelo preto. Por incrível que pareça, eu acho que eu usei uma tinta preto, preto, acho que o 2, tá? 2.0. E, logo na mistura, eu vou botar aqui para vocês do lado a misturinha que eu fiz. Logo na mistura, já começou a ficar com a cor assim que eu fiz. Não vai ficar preto. E, realmente, quando eu passei no cabelo, ele ficou meio amarronzado. Mas não ficou preto. E eu ainda via reflexos vermelhos no meu cabelo. É cor da sua cabeça, não, gente. Não foi cor da minha cabeça, não. Porque as fotos estão aqui para eu não mentir. Tá? E foi aí que eu me lembrei do mix verde. Gente, toda cabeleireira tem que ter no seu salão mix verde, mix verde. Azul, para poder neutralizar as cores. E eu gosto muito dessa marca aqui, que é o da Yamaha. Muitas pessoas me perguntam se eu trabalho com coloração no salão, tá? Se eu trabalho com a minha própria coloração. Não. Eu, geralmente, deixo a cliente trazer a tinta que ela já está acostumada a usar. E as únicas colorações que eu tenho no meu salão são para cabelos louros ou para fazer uma iluminada. E, principalmente, mix verde, mix azul, que eu não deixo faltar. Tá? Esse daqui é o da Yamaha. Ele é bem baratinho. Eu achei em uma loja de cosméticos, só que eu comprei em cima dos filhos. Foi quando eu estava lá, tá? Então, eu comprei em cima dos filhos e eu paguei R$22, R$23, que foi R$22,99. Ele vem assim, só o tubo da tinta, tá? Do mix. Esse daqui é o mix verde 0 barra 88. Vou ver se dá para ver. E ele vem assim, ó. Nesse tubinho, ele tem, acho que, 60 gramas. E, gente, isso aqui rende, tá? Porque você não vai misturar o tubo todo, não. Tá? Tem a quantidade certinha. E, para o meu cabelo, quando eu pintei de verde, quando eu usei ele a primeira vez, eu usei com a tinta 2.0. De novo, um preto 0.0. Usei uma colherzinha de sopa do mix, tá? Mais a tinta. E o cabelo? Depois da segunda lavada, ele voltou novamente com os refletos avermelhados. Que foi o que eu fiz? Hidratei o cabelo, hidratei o cabelo. E depois eu vim, claro, resolvi botar, comprar uma tinta mais forte, um preto mais forte, para que não eu tivesse essa surpresa. Que depois de duas lavagens, viesse novamente aqueles refletos avermelhados. E que foi que a gente usou? Um preto azulado, que eu já deveria ter usado desde o começo. Era o preto azulado. Mas não. Eu fiquei insistindo com o preto. Eu fiquei insistindo com o preto. Só o preto. E não estava dando certo. Já com o preto azulado, eu usei duas caixas. Melhor, uma tinta e meia. Eu usei uma caixa fechada. E mais meia, que eu já tinha, tá? Então foi um tubo de tinta e meia, mais uma colherzinha de sopinha do nosso mix verde. E, gente, dessa vez, deu super certo. Olha o cabelo como está pretinho. Pretinho, 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 pretinho. É claro que nessa luz ele vai mostrar ele preto desse jeito. Eu já lavei o cabelo já umas três vezes. Ele ainda continua pretinho. Não estou vendo mais aqueles refletos avermelhados do jeito que estava. Ele estava bem com o refleto avermelhado. E agora eu fico quieta com este cabelo em relação à tintura. Tá? Porque, gente, como eu falei a vocês. A vantagem de pintar o cabelo de preto é que eu consigo ficar seis meses sem pintar o cabelo. Só matizando com matizadores pretos. Eu amo o cabelo vermelho. Eu amo o cabelo maçala. Mas ele dá muito trabalho. E chegou no ponto que a cor não estava mais ficando como eu queria. Ficava no dia que eu matizava. No outro dia, quando eu lavava, saía. Não ficava mais. Não durava nem 15 dias aquela cor que eu matizei. E olha o que eu testei. Foi matizante. Então, eu preferi voltar novamente com o meu pretinho básico. Porque deu saudade. Tá? E eu acho que eu fico mais bonita de cabelo preto. Então, essa aí foi minha saga em relação a cabelo preto. E a dica que eu dou a vocês que é cabeleira. Compra o mix verde e deixa aí no seu salão. Porque se você pegar uma cliente que pinta o cabelo de preto e continua com aquele reflexo avermelhado. Esse mix vai ajudar muito tirar o avermelhado do cabelo. Vocês podem usar ele também em cabelo loiros para tirar aquele avermelhado que fica. Mas, tenham cuidado para o cabelo da cliente não ficar verde. E eu me lembrei do cabelo de Jô. Cabelo de Jô vai ser outra coisa. Porque o cabelo de Jô, eu não sei porque foi que a tinta ficou azul, mas tudo bem. Tá? Então, para aquela cliente que tem o cabelo preto. Que está com o reflexo avermelhado. Que quer tirar aquele avermelhado. O mix verde vai ajudar bastante. Como eu falei a vocês. Vocês também podem usar em cabelo loiro. Para poder tirar também aquele avermelhado que fica. Com cuidado. Porque senão você vai deixar o cabelo da sua cliente verde. Geralmente, esse mix loiro para ser usado tem que ser... Esse mix loiro foi ótimo. Esse mix verde para ser usado em cabelos loiros tem que ser feito num lavatório. Mecha a mecha. E você ter o maior cuidado para não deixar o cabelo da sua cliente verde. A intenção é tirar o avermelhado. E não deixar a criatura parecendo o Hulk. Então, a dica para vocês é a do mix verde. Para tirar o reflexo avermelhado do cabelo. E a saga do preto já acabou por aqui. O cabelo já está preto, pretíssimo. Já está preto do jeito que eu gosto. Do jeito que eu queria. Sem reflexo avermelhado. Beleza, tá? Acabou a saga. Eu espero que não me dê funiquito de novo para pintar este cabelo de vermelho, tá? Porque senão, meu amor, vai ser outra saga. Lembrando que eu pintei o cabelo de preto azulado. E preto azulado para tirar do cabelo... Dá trabalho. E o povo quer ficar... Pratinada nessa brincadeira, né? Fazer o quê? Então, diquinha para vocês. Se gostou do vídeo, já sabe. Dá like, se inscreve no canal. Ativa esta bendita sineta, tá? E desculpa a voz. Estou gripada. E gravando o vídeo para vocês. Então, dá like nesse vídeo, por favor. Porque eu mereço. Nas condições que eu estou aqui, eu mereço um like. Então, é isso aí. Um beijo. Eu cheiro que eu fui. Tchau, tchau.